Bom dia Estamos aqui Nessa manhã de quarta-feira Pra mostrar aqui o vertedouro Como se encontra né Ela é descendo bastante água Agora sim vai melhorar bastante aqui Na barragem do Atalho né Porque Vai encher Estava muito seco lá no Atalho Mas acredito que nesses Dias Caso não abram as comportas do Atalho Pra o A barragem dos porcos Daí vai encher rápido Mas eu tive uma informação que Vai passar direto a água né Da barragem do Atalho Pra os porcos Não sei se Procede essa Essa informação Mas tudo indica que sim A barragem do Atalho 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 Ouvir novamente o barulho das águas Aqui do vertedeiro